As duas últimas ministras tomaram posse ontem no Palácio do Planalto. Aniele Franco, irmã de Marielle, assumiu o Ministério da Igualdade Racial e Sônia Guajajara tornou-se ministra dos povos indígenas. O ato conjunto ocorreu no Palácio do Planalto e foi o primeiro grande evento após os ataques que destruíram parte do prédio. As ministras foram recebidas com uma celebração indígena e também com o batuque de um grupo de afoxé. Aniele Franco e Sônia Guajajara chegaram para a cerimônia acompanhadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros. Os Ministérios da Igualdade Racial e dos povos indígenas foram criados neste mandato. A primeira a falar foi Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas. Estamos nas cidades, nas aldeias, nas florestas, exercendo os mais diversos ofícios que vocês possam imaginar. Vivemos no mesmo tempo e espaço que qualquer um de vocês. Somos contemporâneos desse presente e vamos construir o Brasil do futuro. A jornalista Aniele Franco fundou em 2020 o Instituto Marielle Franco, que carrega o nome da irmã, a ex-vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em 2018. Em seu discurso, a ministra da Igualdade Racial assumiu o compromisso de fortalecer a lei de cotas e a ampliação da presença de jovens negros e pobres nas universidades públicas. Ela também disse que o enfrentamento ao racismo é um dever de todos. Encarar a realidade de que essa política da guerra nas favelas e periferias nunca funcionou. Pelo contrário, a pena segue dilacerando famílias e alimentando um ciclo de violência sem fim. Trabalharemos nos próximos quatro anos para fortalecer a lei de cotas e ampliar a presença de jovens negros e pobres na universidade pública. Nesta mesma cerimônia, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que tipifica injúria racial como crime de racismo. Essa alteração aumenta a pena mínima, antes prevista de um ano a três anos, para a pena de recusão de dois a cinco anos, além de multa. E prevê o aumento da pena se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. Tchau, tchau. Tchau.